Pessoal, a gente está aqui na Rádio Tropical, no Sábado Cidadania, o espaço cedido pelo Programa América do Coração da Baixada. A gente falou rapidamente, não foi registrado, mas é importante a gente reafirmar que aqui na Baixada se registrou nos últimos dias os sete ataques contra terreiros, contra barracões, contra templos religiosos de matriz africana. E a gente não pode aceitar isso como uma questão normal. Há por causa, está acompanhando esses casos, porque a gente não pode aceitar que essa região que tem pessoas tão iluminadas como a Mãe Beata seja uma referência exatamente pelo direito de respeito ao princípio constitucional que você confesse qualquer fé. Então a gente está nessa luta. Valeu!